As obras no mercado municipal de Lauro de Freitas já ultrapassam dos nove anos, mas ainda não foram concluídas. Em fevereiro, a LFTV publicou uma matéria conversando com o então secretário de infraestrutura, que informou que as obras estariam concluídas no mês de abril, mas não é o que se nota estando aqui no local. A prefeitura publicou esta semana um vídeo informando que as obras estão quase prontas. A LFTV tentou entrar em contato diversas vezes com a prefeitura, mas até o final desta matéria não obteve retorno.